Com o início em 2010, as obras da Clínica Odontológica da UEL, a COU, entram na fase final. Na primeira etapa, foi feita a infraestrutura dos três blocos que compõem o prédio da COU. Na segunda etapa, a cobertura do prédio. E agora, na terceira etapa, está sendo finalizado o primeiro bloco com entrega prevista para julho de 2017. A maior parte da obra está finalizada. O prédio terá mais de 4 mil metros quadrados. No primeiro bloco, funcionará a Clínica Odontológica, o Pronto Socorro Odontológico e a BB Clínica. A estrutura física está pronta. Já foram feitas as instalações elétrica, hidráulica e do sistema de ar. Também foram instalados os sistemas de segurança, com câmeras e sensores de presença. Segundo o engenheiro da UEL, que é fiscal da obra, a Higino Leite, falta a instalação do transformador, algumas adaptações para o funcionamento do bloco e uma limpeza geral do espaço para instalar os equipamentos. Os responsáveis pela obra aguardam a liberação de recursos pelo governo para concluir o trabalho. A obra está com 98% concluída já. Esses 2% restantes estão praticamente parados em função do novo aditamento que estamos solicitando do governo do estado, que já deve ser liberado agora no final do mês. E que depende também desse serviço que está para terminar esses 2% da obra. Segundo fontes nossas aqui, parece que o governo do estado fez a promessa de final desse mês já liberar esses recursos que faltam. E assim que liberado, mais três meses, nós estamos praticamente terminando essa obra aí. Música Música Música